Música Nós estaremos falando sobre a rosa de Saron É um tema bastante conhecido E é possível que você tenha Já ouvido vários hinos Várias poesias Com esse tema, a rosa de Saron Nós temos aí cantores Nossos antigos que gravaram Até Feliciano Amaral Muitos anos Luiz de Carvalho E a gente acabou de ouvir a mensagem musical Aqui cantando sobre a flor pisada E nós estaremos falando Sobre essa rosa de Saron Nesta noite O texto bíblico está aqui Bem conhecido Nós vamos fazer uma leitura Vamos todos nós Eu sou a rosa de Saron O livro dos Vais É o livro de Salomão Cântico dos Cânticos Capítulo 2, versículo 1 Aqui nós temos uma fotografia Muito bonita Que nos fala a respeito do poder de Deus O Deus Criador Aquele Deus maravilhoso Que se haja luz E o universo todo acendeu No mesmo instante Que coisa linda A gente olha para o céu Numa noite bem clara A gente vê muitas estrelas Muitas estrelas Muitas estrelas Mas não é nem um milésimo das estrelas Que nós não podemos ver E qualquer uma dessas estrelinhas aí Mais que a gente está enxergando A olho nu A grande maioria A grande maioria delas Muitas vezes maior que a terra E Deus disse E Deus disse Aja E tudo acendeu É esse Deus maravilhoso Que nós amamos E que criou Tão Belo Para nós Vivemos aqui Veja o universo Para nós O salmista Contemplando tudo isso Ele diz Quando vejo Os teus céus Obra das tuas mãos A lua E as estrelas Que preparaste Quando ele começa A contemplar As belezas Da mão de Deus Da criação de Deus Do poder de Deus Sobre todas as coisas O eterno E poderoso Senhor Ele dá como que Um grito E que a gente Pode gritar com ele agora Ele diz O que é o homem Para que te lembres dele Vamos falar juntos O que é o homem Para que te lembres dele É o amor E se isso não for amor Nós acabamos de ouvir Essa mensagem muito linda Falando sobre esse Enorme Maravilhoso E Incompreensível amor Jamais poderemos compreender O amor de Deus Mas nós podemos Aceitá-lo Pela fé Aqui nós temos Uma plantação de rosas Muito bonita A imagem é muito linda Mas nos está dando Para ver muito bem Mas depois nós vamos Esse vídeo vai ser Feito Uma montagem A gente vai colocar Esses slides Encaixados na mensagem Disponível para você Mas aqui é uma plantação De rosas Só rosas Alguém já visitou Uma plantação só de rosas Alguém já Não? Já visitou? Vocês sabem Inclusive entrei no site Para ver se ainda está funcionando Mas existe ainda A Roselândia Em Cortia Alguém já esteve lá? Já esteve? Roselândia Eu não sabia Se estava funcionando Mas entrei no site E realmente eles até vendem Flores ainda Pela internet A Roselândia É um lugar muito lindo E pela história do local São alguns australianos Que vieram ao Brasil Especializados em cultivo de rosas E é muito interessante O que eles fazem ali E eu sempre visitava a Roselândia Com a nossa família Os nossos filhos Gostavam muito de visitar aquele lugar E ali eles colocam as rosas Em canteiros separados por cores E são canteiros enormes Com flores, rosas, amarelas, vermelhas Rosas, cor de rosa Todos os tipos de cores E é realmente um espetáculo Para se fazer uma visita Eu costumo dizer Que quem não se encanta com uma rosa Deve estar com algum problema Porque Só mesmo estando muito Com alguma dificuldade Para você não se encantar Quando você contempla uma flor Não precisa ser rosa Mas especialmente a rosa Com as suas pétalas Lindas, perfeitas Criadas por Deus E é algo realmente Que nos faz pensar Na grandeza de Deus E nesse amor insondável Do nosso Deus infinito Mas falando sobre a Roselândia Não sabe que há um canteiro lá De rosas Que é mais visitado Do que os outros normalmente Se você fosse a Roselândia Que tipo de rosa Que cor você gostaria mais de ver? Qual a cor de rosa Que você mais gosta? Só uma sugestão Champanha Lila Champanha Essa aqui Nós mostramos no começo Qual vermelha? Uma rosa vermelha É muito linda Uma rosa vermelha Todas as rosas São muito lindas Mas você sabe qual é O canteiro de rosas Na Roselândia Que é um dos canteiros Eu na época Estive lá Não sei se tem agora Mas era um canteiro Que estava sempre Cheio de gente Sabe qual é a cor da rosa? É a rosa negra Alguém já viu a rosa negra? Ela é muito bonita Porque parece um veludo Eu pesquisei E consegui achar Uma rosa negra A pena que não dá Para ver aqui Mas depois você vai ver No vídeo É uma rosa linda Parece um veludo E eu fui pesquisar Sobre esta rosa Interessante Que esta rosa aqui Ela é cultivada Também no Oriente Médio Nas cidades da Síria Nas margens do rio Eufrates Diz que esta rosa negra Ela é muito abundante E aqui foi desenvolvida Naturalmente De maneira especial Esta rosa negra Agora também Você esteja Perguntando para mim Por que eu estou falando Sobre isso Vem dar uma aula De jardinagem De botânica Mas na realidade Mas na realidade O nosso tema É esse E nós queremos Então Introduzir o nosso assunto Aqui nós temos Uma plantação De Sanflores do campo Muito bonitas Várias cores Mas aqui eu tenho Uma plantação De tulipas As tulipas São mais em lugares Mais frios Mais no sul Mas aqui Essas tulipas Estão bem Carabê Começando Com rosa Ficando De cor diferente Até chegar no branco Lá Muito bonito Eu coloquei aqui Várias Várias flores Para nos lembrar Exatamente Do nosso tema Hoje à noite Que é a rosa De sarom Esse texto Que nós lemos Mencionamos Apenas a primeira Parte dele Porque a segunda Parte desse texto Fala que Jesus É a rosa De sarom O lírio Dos bares E aí O versículo Completa Dizendo Qual o lírio Entre os espinhos Eu creio Que esses espinhos Estão colocados Ali exatamente Para realçar Ainda mais A beleza Do lírio E a beleza Da rosa De sarom Eu falei Para os irmãos Sobre a rosa Negra Que é cultivada Na cília Mas a rosa De sarom Ela tem esse nome Porque ela é cultivada Numa região Chamada sarom No Oriente Médio E essa é uma rosa Que existe Ela não é Exatamente igual A nossas rosas Aqui No Brasil E essa informação Eu tenho De alguém Que esteve lá Visitando Uma plantação De rosas De sarom Rosa de sarom E nos passou Essa informação E a partir disso Eu comecei a estudar A respeito Da rosa de sarom Através dos séculos Através dos anos Os teólogos Os estudiosos Sobre A rosa A rosa de sarom Tem se atribuído Esta figura A pessoa Do Senhor Jesus Cristo Tanto é que Todos os livros Que nós temos Também são Direcionados A mostrar Que Jesus Cristo É a rosa de sarom Eu creio que Todos nós aqui Sabemos disso Mas eu não sei Se você já parou Para pensar Por que Jesus Cristo É a rosa de sarom E isso Fui estudar E fui analisar E quero compartilhar Aqui algumas coisas Com os queridos A primeira razão Por que Jesus Eu acho eu Que é chamado De rosa de sarom É por causa Do perfume Da rosa de sarom As nossas rosas Aqui brasileiras Elas não são de sarom Mas são bem cheirosas Também Elas são bem Perfumosas As nossas rosas Mas O pastor Família Que é Que deu essa Informação Inclusive ele falou Isso numa convenção Batista brasileira Ele tinha chegado De uma viagem Ao Oriente Médio E ele disse Que tinha visitado Uma plantação De rosa de sarom E ele disse Que ficou tão encantado Entre outras coisas Uma delas Que chamou Muito a atenção dele Foi o perfume Da rosa Diz que é um perfume Delicioso E quando ele sentiu Aquele perfume Ele começou a pensar Realmente Que isso deve ter Relação Com Jesus Também E eu também Fui estudar O texto Para ver Que relação Tem isso Com Jesus E eu Trago para os queridos Irmãos Aqui um texto Bíblico Que gostaríamos De ler juntos Vamos ler Andar em amor E o perfume E o perfume Talvez seja Incompreensível Para nós Talvez Perguntemos Como é que pode Algo tão triste E tão doloroso Deus receber Como perfume Nós não conseguimos entender A dimensão A dimensão No velho festamento As pessoas As pessoas que cometiam Pecado Precisavam oferecer Em sacrifício Um cordeiro Um carneirinho Sem mancha Sem defeito Que era Ali no altar Cortado Ali no seu pescoço E o sangue Era derramado Naquele fogo E aquele cheiro Que deve ser Um cheiro horrível Subia para Deus Como um ser suado Como pode ser? E tem pessoas Que ficam com muita pena Do coitadinho Do carneirinho Inocente Era apenas O sacrifício De Jesus Cristo Que era recebido Do céu Na verdade Carneiro Não perdoa Pecado O sangue De carneiro Não lava pecado O que lava pecado É o sangue De Jesus E todos Que foram purificados Foram purificados Por olhar Para o eterno Cordeiro De Deus Por isso Que subiu A Deus o Pai Como um cheiro Suave Porque naquele Sacrifício Toda a humanidade Estava podendo Alcançar A eterna Salvação A crucificação Sem dúvida É a mais triste Uma das mais Terríveis Penas de morte A pessoa A pessoa que morre Na cadeira elétrica Ela morre Num momento Ou outro tipo De pena de morte A pessoa morre Na hora Mas a crucificação A pessoa vai morrendo Aos poucos Horas Perdendo sangue Perdendo oxigênio E os estudiosos Dessas penas Dizem que Um dos momentos Mais terríveis Do crucificado Era quando Depois de pregado No chão Era levantado Aquele corpo Pelo menos Setenta quilos Uma cruz Tem que ter Uma vala funda Para poder sustentar E quando Caía aquela Cruz No fundo Daquele Daquele buraco A carne rasgava E sangue Esguichava E eram gritos Alucinantes Jesus Cristo Deu a sua vida Isso subiu Como cheiro Suave a Deus Porque através Do seu filho Jesus Ele podia salvar Toda a humanidade A mim A você E a todos nós A oferta E sacrifício A Deus Lá na cruz Do calvário Subiu para Deus Como cheiro Suave Por isso Jesus Cristo É a rosa De Saron Agora se você Tiver por exemplo Um buquê de rosa For levar para alguém Um buquê de rosa Que você ama muito E você leva Bem pertinho Do seu peito Um buquê de rosa Para entregar Para uma pessoa E fica algum tempo Com aquela rosa Até chegar A pessoa Fica algum Algum cheiro Você ou não Fica ou não fica Fica Você fica impregnado Com o cheiro É verdade Você sabe Que quando nós Estamos pertinho De Jesus Também a gente Começa a exalar O cheiro De Jesus Vamos ler Juntos em texto Porque para Deus Somos o bom cheiro De Cristo Jesus é o bom cheiro De Deus E nós somos O bom cheiro De Jesus Cristo Mas para você exalar O cheiro de Jesus Meu querido Você tem que Tê-lo bem pertinho De você Quanto mais perto De Jesus Você está Mais cheiro De Jesus Você tem Aí você fala Eu nem sabia Que Jesus Tem cheiro Mas tem Cheiro do seu amor Cheiro da sua paz Cheiro do seu caráter Oh quanto cheiro Maravilhoso Você pode exalar Mas esse cheiro Não é próprio É de Jesus É ele que faz Com que você Exale o cheiro De Cristo Será que as pessoas Lá no seu trabalho Lá no fórum Lá no outro lugar Onde você trabalha Podem sentir O cheirinho De Jesus Na sua vida Será que naquela mesa Ali onde você está Sentado As pessoas Sentem que há um cheiro Muito especial Ali próximo de você O cheirinho Da presença De Jesus O cheirinho Da doçura De Jesus O cheirinho Da mansidão De Jesus Lá no colégio Na faculdade Na fábrica Na sua casa Será que a sua esposa Sente aquele cheirinho Gostoso Maridinho Cheiroso demais Não é? Eu não estou falando De um sabonete Apesar que faz muito bem Um sabonete Faz um bem Tremendo No casamento É verdade? Mas eu estou falando De um outro cheiro Estou falando De um cheiro De Jesus Cristo Como é bom Uma esposa Como é bom Um marido Será que o seu marido Sente aquele cheirinho Em você Que é a esposa Aquele cheirinho Suave Da presença De Jesus Da mansidão De Jesus Da humildade De Jesus Cristo Será que os seus filhos Podem ver em você Sentir em você O cheiro de Jesus Os seus pais Podem sentir em você O cheiro de Jesus Só tem um jeito É você ficar Mais perto de Jesus Quanto mais intimidade Você tem com Jesus Mais você ama Jesus E quanto mais Você ama Jesus Mais você vai exalar O cheiro de Jesus E quanto mais Você anda Com Jesus Mais você vai amar O que Jesus Mais ama Você sabe O que é Que Jesus Mais ama? Vidas Tanto é Que ele morreu Por elas E nós podemos Ter esse amor Também Assim que estamos Caminhando Próximo de Jesus Mas quero pensar Num segundo Um segundo aspecto É que é possível Você inutilizar O perfume E aqui está Um texto bíblico Que eu queria Que vocês lessem comigo Vamos ler juntos Assim como Algumas moscas mortas Podem estragar Um frasco inteiro De perfume Assim também Uma pequena tolice Pode fazer A sabedoria Perder todo o ângulo É verdade? A pessoa só fala A coisa bonita A coisa certinha Um dia ele fala Uma tolice tão grande Que anula praticamente Tudo que ele já falou De bom Está falando Sobre a possibilidade De você anular O perfume E aqui Essa versão Um pouco mais fácil Para entender Do mesmo verso Leiam A mosca morta Faz exalar Mal cheiro Em inutilizar O aguento Do perfumador Isso aqui é muito sério Esse texto Está dizendo o seguinte Vamos supor Que você tem Um vidro de perfume Que você comprou Com muito carinho É muito caro Que você vai dar Para a sua pessoa A pessoa que você ama muito E aí você comprou E vai entregar Para a pessoa à noite E você é muito orgulhoso Que sentiu um pouco O cheirinho Daquele perfume E aí você abriu Para dar Cheirar um pouquinho Para ver Para sentir O cheirinho gostoso Só que tocou o telefone E você Deixou aberto E demorou No telefone Quando você voltou Tinha caído Um besouro Enorme assim Dentro do perfume Aí você está lá Um besouro De nada Vou dar para a minha esposa Querida Você quer um perfume Assim? E esse texto Está dizendo o seguinte Se você deixar o perfume Ali dentro Começa a exalar Não o cheiro Do perfume Mas do bicho Morto Dentro Daquele frasco É o que acontece Na vida De cada um de nós O pecado É um bicho horrível Que anula E inutiliza O perfume De Jesus Na sua vida E você Ao invés de exalar O cheiro De Jesus Começa a exalar O cheiro Do pecado Há muitas pessoas Que estão Ao invés de exalar O cheiro De Jesus Estão exalando O mau cheiro Na sua conduta Na sua atitude Na sua maneira De agir Nas suas maneiras Na sua maneira De relacionar Com as pessoas O mau cheiro Do pecado O pecado Também destrói Totalmente Eu lia A respeito De um certo jardineiro Que gostava muito De cuidar Das suas plantas Ele todo dia Aguava Todas as suas plantas As suas flores Jardineiro Não tem muito Que se encantar Com flor Porque vê flor Toda hora Todo tempo Mas um dia Ele estava lá Aguando as suas flores Ele se encantou Com uma rosa Maior Entre outras Ele falou Mas que coisa linda E ele Parou ali De aguar E abaixou Para ver De pertinho A rosa Muito grande Bonita Ele olhou assim Contemplou Aquela flor Mas que coisa linda Ele não tinha observado Tão grande E aí Continuou Aguando as suas plantas No dia seguinte Ele estava fazendo A mesma coisa Ele falou Deixa eu dar uma olhada Naquela rosona Bonita De Ana Quando ele chegou ali Ela estava Com o galinho Meio Tombado Assim Ele falou Mas o que aconteceu Com essa rosa Rosas Não Busca tão rápido Ele abaixou Para verificar O que estava acontecendo Ele abriu Quando ele abriu Aquele miolinho Amarelo Da rosa Tinha um bicho Enorme Lá dentro Lá dentro Que já estava Ontem E que já estava Comendo Por dentro Aquela rosa O pecado É assim Ele vai Devagar Ele vai Peretrando Ele vai Destruindo As vezes A pessoa Nem percebe Cuidado Com o pecado O pecado Destrói O pecado Anula O perfume De Jesus Na sua vida E nós precisamos Buscar o perdão Através Do Senhor Jesus Eu coloquei aqui Um bichinho Para você Para te assustar Porque esse bicho Aí é muito Mais bonito Do que o pecado Porque o pecado É horroroso O pecado Destrói E ele quer Exatamente Anular Inutilizar O perfume De Jesus Na sua vida Leia comigo Esse texto O salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito De Deus É a vida Eterna Por Cristo Jesus Nosso Senhor O pecado Não somente Anula O perfume De Cristo Na sua vida Mas o pecado Também Condena Eternamente Por isso Que Cristo Veio aqui A este mundo Para morrer Na cruz Em meu lugar E no seu lugar Mas estou terminando A última parte Que eu queria Fazer com vocês A reflexão É sobre a pureza Desta rosa A sua família Contou para a gente Nessa experiência Que eu iniciei Falando Sobre ela Quando ele esteve No Oriente Médio Alguém disse Que havia uma plantação De rosa De sarom Na região Na região De sarom E ele ficou Muito curioso E ele pediu Para levarem Até o local E ele foi Até o local E quando chegou Lá Ele estava Muito ansioso Porque ele queria Conhecer muito Essa tal Rosa de sarom Que ele tanto Tinha Agradecido a Deus Por Jesus Ser a rosa de sarom Mas sem saber Muita coisa Por que Jesus Cristo É a rosa de sarom Ele queria ver E ele foi Levado até o local Onde havia Uma plantação De rosa de sarom Ele disse Quando chegou Naquele lugar Aquele canteiro De rosas A primeira coisa Que destacou No seu Aos seus olhos Foi a cor Da rosa De sarom Ela é branca Ela é branca Mas ela é tão branca Ele disse Que chega até Quase doer Os olhos E tão branca Que é a rosa Quando ele começou A pensar Sobre isto Ele disse Ah, exatamente Jesus Cristo É a rosa de sarom Porque ele é Todo puro Ele não tem Nenhum pecado Nenhuma mancha Ele não tinha Nenhum pecado seu Para que Precisasse pagar Na cruz do cavalo Jesus Cristo É puro Em termos absolutos Você se lembra De um texto De uma mulher Apanhada em adultério Trazida a Jesus Para ser apedrejada Eu creio Que as pessoas Que foram ali Já levaram as pedras Para apedrejar Aquela mulher E para matar Uma pessoa A apedrejada Tem que ser Pedra grande Eu imagino Que eram pedras Grandes Estavam todos ali E perguntaram Para Jesus A lei Diz que essa mulher Deve morrer A apedrejada E o senhor O que diz? Ele deu essa resposta Pode começar Quem tiver sem pecado Ative a primeira E eu posso imaginar Aquele ambiente O silêncio Eu posso escutar Pedras caindo Todo mundo foi embora Jesus disse Onde estão os teus acusadores Mulher? Ninguém te condenou Nem eu te condeno Vai e não peques mais É mudança de vida É arrependimento Mas isso chama Sua atenção Exatamente Para esse mesmo capítulo Alguns versículos A frente Jesus se volta Para a multidão E diz assim Quem dentre vós Me convence De pecado? Quem de vocês Aqui tem um pecado Que possa me apontar? Ninguém podia apontar Pecado nenhum Para Jesus Porque Jesus Cristo É a rosa de salão Amém? Amém Todo puro Todo branco Mas O pastor Família Pediu para o dono Ali da plantação Se permitia Que ele levasse Uma rosa De lembrança Não era amuleto Não Era lembrança Porque estava ali Naquele lugar E o proprietário Permitiu Naturalmente Ele estava Muito emocionado Porque A rosa Era muito branca Ele abaixou E ele portou O galhinho De uma rosa Que era muito grande Maior do que as nossas E ele começou A se emocionar Diante de Deus E dizer Ó Deus Obrigado Porque Jesus Cristo É todo puro Sem nenhum pecado Obrigado Porque Jesus Cristo Deu a sua vida Por mim Porque ele não tinha Nenhum pecado Para pagar E ele começou A se emocionar Com aquela rosa Branca Enorme Na sua mão E dizer Adeus Obrigado Jesus Porque o senhor É todo puro O senhor É santo O senhor Não tem Nenhuma mancha Jesus Quando de repente Na mão dele A rosa Começou A ficar Vermelha Mais vermelha Mais vermelha Até ficar Completamente Rubra Na sua mão O senhor Quando ele então chorou O homem Que era o proprietário Estava do lado E percebeu Que ele estava Assustado E ele disse assim Sabe o que é Esta rosa Quando ela é tirada Do lugar Onde está E em contato Com as mãos Humanas Ela se torna Vermelha Meu querido Jesus Cristo Não tinha Nenhum Pecado dele Nenhum Ele não tinha Nenhuma mancha Mas ele se Entregou Da cruz Deixando-se Sanguentar Por mim E por você Ele não tinha Pecado Mas ele se fez Pecado Por nós E lá Nesta cruz De dor Ele tomou A minha Condenação E a sua Condenação Este é o amor E se isso Não for Amor Para o Jesus Deus Amou o mundo De tal maneira Que Vê o seu Filho Do jeito Para que Todo aquele Que nele crê Não apereça Mas se Que É o que É o que É o que Nós vamos cantar O livro Agora Mas antes Eu gostaria Que você Estivesse em oração Mesmo lendo a letra Mas em atitude De oração Se houver Aqui Alguém Que ainda Não entregou A vida A Jesus Cristo Estamos falando De igreja Igreja Não salva Eu sou da igreja Batista Outro irmão De outras Verminações Mas estou Falando De Jesus Que morreu Por ti Se você Não tem Certeza Da vida Eterna Se você Não recebeu Jesus Ainda Como seu Salvador Este é o momento De você Fazer a entrega Onde você Está Você pode Dizer Senhor Eu quero Entregar Meu coração A ti Jesus Eu sei Que eu sou Pecador E que o senhor Tomou sobre si Os meus pecados Jesus Eu entrego A ti A minha vida Agora Jesus Fica Do meu coração Toma controle Da minha vida Enquanto cantando Você pode Estar fazendo Essa sua entrega E durante o cântico Se alguém Deseja Fazer isso Sim Eu quero Entregar Minha vida A Jesus Basta você Levantar A sua mão Onde você Está E abaixar Que nós Estaremos orando Por você Toma em seguida Vamos cantar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto